A PENSA A PENSA era uma banda que a gente já pensava em trazer há algum tempo, sacou? E tinha muita gente aqui em Salvador a fim de trazer. Aí rolou a oportunidade, infelizmente porque a banda estava acabando e ia fazer uma turnê de despedida. A gente conseguiu juntar o dinheiro entre os brothers, entre amigos mesmo. Conseguiu captar uma grana legal e fazer esse som aí. A gente tem esse grupo no Facebook, que é o Fundo HC, que as pessoas costumam fazer vaquinha para as bandas que gostam. Então acabou que a gente fez o mesmo esquema de colaboração coletiva. Trouxe várias pessoas para financiar o evento e também apoiar de outras formas. E conseguimos realizar o evento aqui no Irish Pub. A gente está vendo que tem muita banda rolando aí no Brasil e tal. E tipo que a gente gosta bastante que acaba não rolando porque ninguém traz. A gente pensou, porra, se a gente não fizer ninguém vai fazer mais, sacou? Eu acho que o grupo e a vaquinha que rolou é nesse sentido aí. A gente pensou mais ou menos assim. A nossa primeira vez aqui está legal, a casa está cheia, a estrutura é boa. Então assim, a expectativa é a melhor possível. A gente vai fazer um set um pouco maior, que é o que a gente tem feito nessa tour de despedida. Já vendemos um monte de camisa, então assim, acho que a galera vai interagir legal, vai ser bonito. É muito legal a gente saber que tem gente interessada em ouvir o som em lugares diferentes. Mas a gente sabe que o rock, o hardcore, ele está em qualquer lugar. E eu acho legal, acho legal que é uma oportunidade. É bom para a gente, a gente abre espaço para que outras bandas possam vir depois. Tomara que as pessoas continuem vindo nos shows. É legal as pessoas assistirem as bandas locais também, não só as bandas de fora. Isso é importante, porque as pessoas, as bandas sobrevivem disso, né? Tipo, de ter um público ali para você ver. E é o que a gente sempre fala também. Pô, assistam as bandas, cara. Apoiem as bandas das suas cidades também. Que é isso que faz a coisa fortalecer. É isso que faz não só o Pense voltar ou o Bullet Bane voltar de novo na sua cidade. Ou bandas novas virem na sua cidade pela primeira vez também. Isso que eu acho que é o mais importante, assim, também. Low bem na sua cidade até semana. Low bem na sua tarde. Ben, na sua casa só a 20x. A gente ainda espera que ele não se irgendwannrer. A nossa união, vamos preparar agora Procurar outra saída, saindo do dragão Até o fim da terra